Olá pessoal, esse é um inseto tesourinha, esse bicho aqui como os outros insetos, barata, grilo, esses insetos e menor, ele faz um controlo das pragas também, é um inseto que tem serventia aqui viu, aí apareceu aqui, mas essa picadinha dele aqui viu, deve doer viu, é o tesourinha, conhecido também como lacrainha, bonita, é isso aí galera, valeu.